Você já deve ter ouvido falar que caminhar é bom, mas nesse caso eles não estão pensando no próprio bem-estar, mas sim no seu São agentes comunitários que rodam a cidade, pegando dados como nome, profissão, telefone, tudo para cadastrar nos serviços públicos de saúde do município Isso acontece de maneira rotineira, mas precisou ser intensificado nos últimos meses Isso porque a população da cidade está estimada em 4 mil habitantes, mas o número de cadastros na Secretaria de Saúde é 50% maior Sendo assim, alguns problemas podem surgir, como por exemplo, verba Os governos federal e estadual fazem os repasses calculando o número total de moradores, não de fichas, ou seja, um menor valor Ações como essa da prefeitura tem o objetivo de identificar de onde viriam os intrusos Mesmo que tenham 6 mil prontuários abertos, nem todos utilizam o serviço público, mas mesmo assim o extra traz dor de cabeça Nós estamos procurando identificar qual é esse excesso, se são munícipes que já se mudaram do município e ainda não foram inativados os prontuários Tem a questão dos óbitos e até mesmo usuários que vêm de outros municípios procurarem o nosso serviço No último ano a Secretaria gastou 4 milhões de reais na saúde, 26% do orçamento Esse dinheiro vai para transporte de pacientes, remédios e também consultas médicas no único centro de atendimento E que recebe por dia cerca de 150 pessoas Saber exatamente quem são elas faz toda a diferença O objetivo é melhorar a qualidade e a resolutividade dos serviços e ações de saúde do município Ia ser mais ágil o atendimento, principalmente em relação a especialidades, a quantidade de cirurgias e exames Mas não é fácil aplicar o questionário não Quase metade dos 4 mil moradores ficam na zona rural e chegar até lá com apenas 5 agentes é um desafio e tanto Mas é pensando em todos os benefícios que o seu José nem liga de responder as perguntas Ele utiliza em muitos trabalhos do município, principalmente para o tratamento de dois tumores Eu aprovo, eu acho que é necessário, porque Corumbataí, por exemplo, atende muita gente de fora E isso daí para a gente, amanhã ou depois, hoje ainda não está Para mim não está faltando, mas eu sei que vai faltar E assim, amanhã ou depois, hoje ainda não está faltando, mas eu sei que vai faltar